Pizza de repolho na frigideira. Essa receita vai te surpreender. Além de deliciosa, ela é fit, low carb e super fácil de fazer. Fica até o final do vídeo para conferir. Eu sou a Zanó e essa é a Cozinha Papum. Separe 1 quarto de repolho, queijo fatiado ou ralado, molho de tomate, 2 ovos, pimenta, sal, temperinho verde picado e folhas de manjericão. Rale ou corte o repolho para que ele fique assim, em tirinhas, como eu estou mostrando. Coloque o repolho ralado em uma tigela e acrescente água até cobrir. Em seguida, lave bem o repolho, para que ele fique bem limpinho. E passe para um escorredor, até que retire o excesso de água. Em seguida, coloque em um prato e espalhe bem, porque vamos secar mais um pouquinho com a toalha absorvente. A ideia é que o repolho fique bem sequinho. Unte e pré-aqueça uma frigideira e vá colocando o repolho aos poucos, espalhando bem pela frigideira. Ah, e falando em pizza, postamos também uma receita deliciosa de muffin de pizza. O link está aqui na descrição e no card aqui em cima. Vá ajeitando as beiradas para que fique bem redondinho e vá pressionando com a espátula, dessa forma. Bata levemente os ovos e coloque sobre o repolho. Espalhe bem. Em seguida, tempere com sal e pimenta a gosto. Coloque o molho de tomate e espalhe bem sobre a nossa pizza de repolho fit. Cubra com queijo, pode ser fatiado ou ralado, o que você preferir. Ah, e se você ainda não é inscrito, saiba que toda terça e sexta tem vídeo novo aqui no canal. Então já se inscreve para não perder. E vai deixando seu like. Dê mais uma ajeitadinha e cubra por alguns minutos. Seque a água formada pelo vapor. E tampe novamente para que a pizza termine de assar. Ela fica assim. Finalize com um temperinho verde. Tampe por mais alguns instantes. E tá prontinha a sua pizza de repolho fit, low carb, maravilhosa, deliciosa, assada na frigideira. E pronta para você atacar. É uma ótima opção pós-treino. E uma refeição super leve para você que não quer exagerar. Tenho certeza que você vai se surpreender, vai adorar e nunca mais vai querer tirar do seu cardápio. E aí, gostou dessa receita? Então já deixe seu joinha e depois me conta tudo como ficou a sua pizza de repolho fit e low carb. Mamma mia! Não deixe de assistir essa receita de pizza. Agradeço a todos e até a próxima receita na Cozinha Papu. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá.